Bora, Renato! Bora, Renato! Bora, Renato! De novo? Não! Eu acho que tá torcido aí, né? É o torcido! Olha aí! Juninho, a máquina aqui! Vista a tecidica da Serra! Vem aí! Passou quieto, velho! Vai, Renato! Vai, Renato! Rotou o trem! É, calma, calma! Vou chamar, calma! Calma, Renato! Você quer cláuse? Você quer cláuse? É isso? É, Renato! Ele quer cláuse, Renato! Ele quer! É! Uhul! 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 Ó! Uhul! Uhul! O NGFM falou que só vai dar a torcida pra ele Vai Renato lá em cima Vai fechando o tempo o Danielzinho com 2.09.8 Vamos Daniel, vamos Daniel 2.09.08